Que chama atenção, né? Que é essa diferença entre a mínima e a máxima, já que as máximas aí oscilam entre 27 e 30 graus hoje, dá uma diferença de até 18 graus em algumas cidades. Muita coisa, né Flávio? Então, haja saúde nesse inverno. Pois é, pensei justamente nessa frase, viu? Haja saúde que aguente, né? Você sai de manhãzinha de casa, hoje eu percebi isso. Saí de manhã, tava mais frio mesmo do que ontem. Aí você vem agora, meio-dia e seis, até as duas da tarde, aquele calorão, né? E depois volta a esfriar a noite. O inverno é assim mesmo, não tem jeito, né? Bom, vamos ver também como ficam as temperaturas em outras cidades. Você separou aqui pra gente, né Patrícia? Vamos sim. A gente separou mais quatro cidades, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que fica ainda hoje em outras cidades nesse inverno. E como reforçar então a imunidade nessa estação mais fria do ano, né? Com alimentação saudável, frutas, legumes e verduras, tem que fazer parte aí do nosso cardápio, né Flávio? Pois é, tem que convencer a criançada lá em casa também de comer fruta, comer mais verdura, comer mais legume. E por isso, pra fazer essa alimentação diferente, é importante pesquisar o preço, saber quais são também os produtos mais em conta da semana pra gente levar pra casa. Algo de qualidade ainda, claro, economizar um pouquinho que faz bastante diferença. Então pra saber o valor, e a gente tava conversando aqui, Poliana, você trouxe o preço de muitos produtos, a Patrícia falou pra você trazer abacate pra ela porque ela gosta, viu? Eu adoro, vou fazer um guacamole lá em casa, né? Fica a dica aí, Poliana, daqui a pouquinho você volta pra trazer mais valores de produtos pra gente. Obrigado, viu? Até daqui a pouquinho. Ó, e pra gente terminar então a previsão do tempo, conta pra gente, Patrícia, como que ficam os próximos dias aqui na região. Bora então dar uma olhadinha aqui na tela de Santa Lúcia, vamos ver como é que ficam os próximos dias. 30 graus e as mínimas também vão aumentando, então aí, conforme vai ao longo da semana, né? A gente vê tudo amarelo aqui no nosso mapa, sem nadinha de chuva, por enquanto aqui na nossa região, mas amanhã a gente volta pra atualizar tudo na previsão do tempo, combinado? Combinadíssimo, Patrícia. Amanhã você tá aqui com a gente pra trazer essas novidades que vem a chuva rapidamente, o pessoal tá precisando, né? É o que a gente espera, né? Vamos aguardar. É isso, obrigado, viu, Patrícia? Até amanhã. Bom dia aí.